Música Nós estamos aqui num dia de confraternização no piquenique do Cristo Redentor. Um evento que nós fizemos para os nossos clientes, para trazê-los para que confraternizem conosco e com seus vizinhos. E nós gravamos alguns depoimentos deles, dizendo o que significa o nosso trabalho, o trabalho de cada um de vocês para estas pessoas. O que significa a realização do sonho de ter a sua casa própria. Assista aí! Música Muita gente sonha em ter a casa própria, mas na verdade nem sabe como correr atrás desse sonho. Não sabe a quem recorrer. E a Constitutora Pataembu, ela realiza sonhos. Ela concretiza sonhos. É uma empresa séria e podemos confiar. Música É uma realização de um sonho. A gente sempre quis ter a nossa própria casa. E aí por vários motivos, filho, a gente acabou adiando, né? Assim, nunca conseguia, nunca dava certo. Aí já procuramos outros empreendimentos, mas a gente nunca conseguia concluir. Aí quando a Pacaembu chegou aqui em Ribeirão, a gente procurou, vamos tentar mais uma vez. E aí foi super fácil, sem burocracia nenhuma e a gente conseguiu. Nem a gente acreditava, mas a gente conseguiu. Quando nós viemos até a Pacaembu, que foi apresentado esse projeto, nós deu uma esperança para nós, né, filha? É, deu uma esperança que a gente tinha aqui nessa luta que a gente estava tendo. Como essa burocracia foi muito grande, assim, muito difícil para nós, aí a Pacaembu deu uma oportunidade. Aí eu viamos para a Casa Modelo, nossa, eu adorei. Falei assim, aqui no cantinho para criar meus filhos. Verdade. E a nossa vida, e para frente. É uma parte que nós vamos ter, né, que é nosso, né? Podemos fazer dali nosso porto seguro, vamos dizer. Não tem preço, né, porque você sair do aluguel para pagar uma coisa que é sua, uma casa sua, eu acho que é muito gratifante, assim, é uma alegria imensa. Minha mãe sempre falava, ah, a gente poderia morar perto uma da outra, porque no momento a gente mora longe, né? E aí a gente até pensou em comprar um apartamento, ou eu morava embaixo, ela é em cima, e agora não. Então, aí a gente escolheu aqui, compramos a casa, escolhemos uma do lado da outra, né? Então a gente vai estar perto agora. Quando a gente veio visitar a Casa Modelo, a gente gostou muito do espaço, do terreno, e o ambiente dá para acomodar um casal, uma família, com conforto e segurança ao redor. E a localização também ajuda muito por acesso, para ir trabalhar. A gente fica imaginando, sonhando como que a gente vai fazer assim, vai mobiliar, vai colocar ali, o que a gente vai colocar num lugar tal, onde vai colocar a cama do bebê, essas coisas. E fica planejando, vem aqui visitar a obra, ver a casa, a gente vem dar a volta, conhecer, ficar olhando como que vai ser quando a gente estiver morando aqui, imagina os vizinhos, tudo a gente imagina. É um sonho para a gente, né? Pagar aluguel é um dinheiro que você praticamente joga fora, né? Faz com bastante carinho, porque tem muita gente que está sonhando com isso há muito tempo. Então é um sonho que vocês estão realizando. Muito obrigado por essa colaboração que vocês vão tendo para nós, de nosso sonho ser realizado. Eu só tenho que agradecer a vocês por estar fazendo esse trabalho maravilhoso. E a gente quer tudo de bom mesmo para vocês que estão construindo, e vocês estão fazendo a gente muito feliz, tá? E a gente está em uma espera muito grande. É um grande passo na vida, conseguir a casa própria e formar a família já com uma casa, já é o começo já principal, né? Vocês não têm ideia do que é a gente ter a nossa própria casa e poder deixar isso para os nossos filhos. É um sonho realizado, a gente não vê a hora. A gente está muito ansiosa. Corra atrás dos seus sonhos e deixe de pagar o aluguel. Venha para Pacaembu. Venha para Pacaembu.